Olá, meu nome é Mara Manique e sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Que bom que você tá aí, que bom que você tem acompanhado o meu canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita pra se inscrever, deixa tua curtidinha, deixa teu comentário. Final do ano, chegando, muita gente frustrada, porque os sonhos, os planos que ela tinha pra esse ano não aconteceu. E agora, será que isso acontece com as nossas crianças? Claro que sim, acontece com todos nós. E hoje eu quero contar uma história, uma história que eu escrevi pra ilustrar pras crianças um pouco de como que é isso. Como é lidar com frustração, como é lidar com esses sonhos, com esses planos que às vezes não se cumprem do jeito que a gente imaginou. Tem um segredinho aí. E, no final, quero dar um testemunho de um sonho meu. Mas, pra começar, vamos lá pra nossa história. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Era uma vez, certo grãozinho de areia que vivia lá no fundo do mar. Esse grãozinho, ele tinha um sonho. E o sonho dele era de conhecer todo mundo, viajar por todo mundo. Mas, era um sonho muito difícil. E ele tava ali, no fundo do mar, e era só um grão de areia. Às vezes, ele pensava em desistir do seu sonho. Mas, uma voz que parecia a onda do mar, dizia pra ele, não desista dos seus sonhos. Você pode fazer parte de um milagre. Mas, ele dizia, ah, mas eu sou tão pequeno. Como que eu vou sair daqui? Passado um tempo, uma onda muito forte revirou todo o fundo do mar. E aquele grãozinho começou a rolar, 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 rolar. E foi pra lá, sabe onde? Dentro de uma ostra que vivia ali embaixo também. E, de vez em quando, abria e fechava sua boca. E, esse grãozinho foi pra lá, dentro dessa ostra. Quando ele tava lá dentro, ele disse, Ai, que escuro aqui. Como é que eu faço pra sair desse lugar? Oh, não. Agora, acabou tudo pra mim. Eu nunca mais vou sair daqui. A ostra disse, Ai, ai, que dor, ai, que dor. Saia daí de dentro. Você tá me causando muita dor. O grãozinho disse, Eu não consigo. Eu não consigo. Estou preso. Oh, que ruim. Além de não realizar o meu sonho, faço parte do sofrimento dessa ostra. A ostra, pra se livrar daquela dor, começou a produzir uma substância. Uma substância que foi envolvendo, 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 envolvendo aquele grãozinho. Essa substância ajudava a ela a não sentir dor. Passado muito tempo, aquele grãozinho que continuava no fundo do mar, dentro daquela ostra teve uma grande surpresa. Aquela ostra foi retirada do fundo do mar. E eles abriram aquela ostra. E dentro dela, o que que eles encontraram? Uma linda pérola. A mais perfeita que existiu em todas as épocas. Aquela pérola era sabe o que? O grãozinho de areia. Isso mesmo. Ele se transformou nessa preciosa pérola. Devido a sua raridade, a sua beleza, a sua grandeza, essa pérola teve um destino muito especial. Algo que mudou o destino daquele grãozinho, que agora era uma maravilhosa pérola. Devido a sua raridade e beleza, aquele pequeno grão de areia, que agora era uma maravilhosa pérola, foi escolhido para fazer parte desse lindo colar. O mais lindo colar que já existiu. E essa pérola veio completar a beleza e a raridade desse colar. Ele fazia parte de uma coleção muito rara com joias maravilhosas. E todos no mundo queriam ver essas joias. Por isso, essa coleção viajou por todo mundo. Viajou por museus, por shoppings, exposições, e muitas pessoas vinham conhecer essas joias maravilhosas. E o grãozinho de areia, que agora era uma linda pérola, percebeu que a sua vida havia mudado. Ele lembrou daquela voz lá no fundo do mar que dizia, não desista dos seus sonhos, você vai fazer parte de um milagre. E realmente agora ele estava lá, cumprindo o seu sonho, conhecendo os vários lugares do mundo. Ele não estava mais no fundo do mar. Assim, Deus pode fazer conosco. O segredo para que nós tenhamos os nossos sonhos cumpridos é sonharmos nossos sonhos com Deus. Sabemos que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Essa linda canção fala a respeito disso. Às vezes os nossos sonhos, eles são bons, mas eles são pequenos. Os sonhos de Deus, eles são maiores para nós. Então o segredo para que a gente cumpra os nossos sonhos é sonhar os nossos sonhos com Deus. Quando sonhamos os nossos sonhos, segundo a vontade de Deus, Ele pode realizar de uma maneira que a gente não espera, mas de uma maneira muito especial. Deus disse assim, acredite, acredite. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre planos, sobre sonhos? Lá em Provérbios 16, 3, diz bem assim, Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre os seus sonhos a Deus, e eles serão bem-sucedidos. Diz assim também, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando você sonha com o Senhor, acontece. Por quê? Porque Ele coloca no coração dEle, Ele coloca no seu coração, no seu sonho, a vontade dEle. Daí os sonhos acontecem. E para terminar, uma palavra maravilhosa, que está lá em Jeremias 29, 11, que fala assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não causar dano. planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que linda palavra que Deus nos dá hoje, a respeito disso, de sonhos e planos. Quando sonhamos com Deus, Ele nos faz prosperar. E o mais precioso que Deus nos deu, foi a salvação. E um dia nós estaremos lá, com o Rei, com Jesus. Acredite! Acredito! Sim! Não desista dos seus sonhos. Ainda tem tempo. Consagre-os a Deus. E Ele vai cumprir. Ok? Quero contar para vocês o meu testemunho. Essa história que eu contei para vocês, ela faz parte desse livro. Esse livro que foi publicado no ano de 2013. 2013. E esse livro foi um sonho que eu realizei. Ele está velhinho assim, porque ele foi o primeiro que saiu. Logo que saiu, o pessoal lá da The Santos, a Priscila, deu ele para mim, e eu guardei. E eu escrevi aqui, um sonho realizado. Não foi realizado do jeito que eu imaginei, mas foi do jeito que Deus quis. E aqui tem essa linda história, para ensinar as nossas crianças, a não desistirem dos seus sonhos. Uma alegoria, uma representação do quanto é importante sonharmos os nossos sonhos com Deus. Consagre os seus sonhos a Deus. Entregue tudo a Ele. E Ele vai cumprir cada um deles. Essa é a mensagem para você nesse final do ano. Não fique frustrado. Acredite. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Conte para as suas crianças. Mostre para os seus professores. e deixe a sua curtidinha. E nos vemos no nosso próximo vídeo, aqui no canal Mara Malik. Deus abençoe. Lindos sonhos de Deus para você. E... E aí